3-982-211 Arrastarante Padrinhas Esperamos por si, no lugar das padrinhas, a púlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções portáteis e fixas de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt Trialarmes. 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707-200-027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho. A atualidade do clube em debate. No jogo das palavras. Com um painel 100% Bracarense. António Duarte, Artur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição da Tertúlia Bracarense. Espaço dedicado ao Sporting Clube de Braga. Depois de termos feito a nossa edição especial de Natal, hoje voltamos ao registro habitual online, até porque as circunstâncias atuais, fruto da pandemia, assim também o exigem. Temos os nossos tertulianos residentes, José Machado e António Duarte, que se juntam a nós online aqui nesta edição da Tertúlia Bracarense. Hoje temos alguns temas também em análise. Desde logo, a Taça de Portugal, o último jogo do Sporting Clube de Braga, que ditou o afastamento da equipa arsenalista da prova rainha do futebol português. A derrota em Vizela, esse jogo que afastou o detentor do troféu dos quartos de final da Taça de Portugal. José Machado, se calhar começávamos por ti, estás aqui também na imagem ao meu lado. Este jogo acabou por ser bastante ingrato, de alguma forma, para o Sporting de Braga. Termina também reduzido a 9 jogadores. Muito boa tarde aos senhores ouvintes. Boa tarde, António Duarte. Boa tarde, Joana e a toda a equipa de Antena Mim. É de facto que a Joana começou exatamente por aí. Voltámos à fórmula inicial, através da videoconferência, porque de facto a situação está a ser complicada. Está a ser complicada quer para a população em geral. E portanto há que ser resiliente, há que acreditar e tomar os devidos cuidados para que a pandemia de facto não alastre e não se torne no sinónimo do medo, de cada vez mais medo, na nossa vida diária e também no futebol. Porque no futebol, tal como na vida real, o Covid está a atacar e eu queria fazer esta ressalva antes de chegar a Vizela e ao jogo com o Vizela. Sim, podemos realmente começar por aí, não é? Para a taça. Eu queria de facto começar por aí, porque tivemos agora a notícia que o Ricardo Duarte e o Chiquinho também estão com Covid. O Famalicão tem 9 jogadores com Covid. O Guimarães também tem mais 2 jogadores com Covid. O Marítimo tem 6. 3, são 3. São 3, não é? O Guimarães, sim. Pronto, isto, eu tinha lido com o Aresma e outro jogador, mais 2 dos sub-23 ou da equipa B, o Marítimo tem 6 jogadores com Covid, o Benfica também parece que tem jogadores com Covid, portanto começa a ser, e como eu dizia aqui há uns tempos atrás, aqui há uma ou duas sessões atrás, preparemos-nos porque de facto a Covid veio efetivamente para colocar uma pedra no sapato do futebol, mais uma pedra para as muitas pedras que o futebol português sofre, e a nível mundial vê-se também na Premier League equipas com grandes surtos de Covid que vão influenciar naturalmente a vida diária dos treinadores e a preparação dos jogos e o próprio desenrolar do campeonato. E ontem havia, ontem na Primeira Liga já eram cerca de 20 casos, ainda não havia essa indicação do Vitória, hoje já temos esse, há o Boa Vista também com casos, Marítimo, não é? Pois, exatamente. Tu começa também a ficar... Vai ser um campeonato talvez marcado mais pelo Covid do que aquilo que foi, do que aquilo que aconteceu no ano passado, porque pelos vistos esta variante é mais, portanto propaga-se mais rapidamente, é mais contagiosa e portanto preparemos-nos de facto para sermos muito resilientes, isto deixando agora a parte da sociedade, mas em termos do futebol as equipas têm que ser muito resilientes, muito bem organizadas, muito bem defendidas e criando-se mecanismos que evitem de facto a propagação deste vírus a mais jogadores, à equipa técnica e a todo o staff que deseja ir à volta das equipas. Entretanto, o Sporting de Braga, José, vou só acrescentar que já hoje recebemos essa indicação, que houve uma nova bateria de testes à equipa principal, ao staff, todos os envolvidos do Sporting de Braga e todos os resultados deram negativo, voltaram hoje a ser negativo. Isso, sim, sim. Mantém-se apenas como baixa o Chiquinho e o Ricardo Horta. O Chiquinho e o Ricardo Horta, como todos sabem e como é evidente, é uma peça fundamental da nossa equipa, juntar ao David Carmo, ao Sequeira, ao Galeno, ao Yuri, ao Castro, ao André Horta e ao Abel Ruiz, que foram castigados e que portanto já não poderão participar no próximo jogo. Mas voltemos, de facto, então ao jogo com o Guizel, à meia-final, à meia-final que o encarava com otimismo, com otimismo moderado, é certo, porque nos jogos, e sobretudo nos jogos da taça, há sempre o vencer-vencer, mas o vencer-vencer está para os dois lados e portanto as duas equipas tinham possibilidades de passar a eliminatória, embora eu entendesse que o Sporting Cobralha tinha todas as condições, apesar das baixas que tinha sofrido para esse jogo, tinha todas as condições para ir a Visela e vencer o jogo. Por isso fui lá, fui lá, vivi o jogo intensamente, saí amargurado, tenho que o dizer, saí triste, saí amargurado pela derrota, porque nos afasta de mais uma competição. A nós, Sporting Cobralha, que nos últimos anos temos estado, de facto, em todas as frentes, temos lutado em todas as frentes pelo campeonato, na Liga Europa e pelas fases finais da Taça da Liga ou pela final da Taça de Portugal e, portanto, saí triste e saí muito amargurado. Foi o mês de Dezembro, de facto, de finais perdidas e o jogo com o Visela era guardado por nós todos, como é evidente, e aqui o transmitimos com muita expectativa. Tínhamos vencido o Visela há pouco tempo aqui em Braga com uma vitória folgada, uma vitória folgada que não queria dizer nada, como eu disse no último programa, porque os resultados que o Visela tinha da Liga para este jogo não valiam nada, valiam coisa nenhuma e, portanto, era necessário um Braga forte, um Braga determinado, um Braga concentrado, um Braga com equilíbrios e com rapidez de movimentos para vencer o Visela, que inteligentemente se apresentou contra o Sporting do Braga sem romantismos, sem procurar fazer grandes conduções e grandes transportes de bola, apresentou-se sem romantismos e montou com inteligência uma equipa que se dispôs de uma forma muito sólida no campo, com as linhas próximas, pressionando muito bem as saídas do Sporting do Braga, sobretudo pelas laterais, aceitando a nossa posse de bola, procurando jogar no erro ou nos erros que já é hábito nós conhecermos, fechando bem a largura e procurando evitar a subida dos nossos laterais. Acho que o Visela, portanto, montou uma linha, montou um bloco não demasiado recuado, não me pareceu um bloco demasiado recuado quando entrou no jogo, mas sim um bloco médio a jogar na saída da sua área, sobretudo na saída da sua área, peço desculpa, do seu meio campo, começando a sua maior pressão a fazer-se a sentir aí e, de facto, aos nove minutos há mais um erro, mais uma entrega de bola, mais um remate fabuloso do jogador do Nuno Moreira, que fez um golo fantástico que nunca mais faz nenhuma liga, que creio ele, ou então se o fizer será um grande, será de facto um sinal muito positivo para o jogador, porque será de facto um fora de série, fez um golo fantástico, colocou o Visela a ganhar por um zero e mais tranquila ficou a equipa de Visela, porque manteve o seu ritmo de jogo, estava a ganhar por um zero, estava confortável no jogo, o Sporting Clube Braga continua, em minha opinião, a fazer as coisas muito devagar, a fazer de facto um jogo muito previsível, a ter uma posse de bola muito longe da área do adversário, a ter uma posse de bola bastante passiva e o Visela aceitou tudo isso com calma, com serenidade, jogando no erro, esperando, como o pescador espera pacientemente para pescar o peixe e puxar o anzol no momento exato para de facto lançar os seus contra-ataques, que foram sempre perigosos. Tivemos duas oportunidades, sofremos a expulsão do Abel Ruiz, que eu não cheguei a ver porque estava numa zona do campo que eu nem sequer cheguei a ver a jogada, porque estava tapado pela cabine dos jogadores, pela cabine dos jogadores e dos treinadores, portanto nem me apercebi da jogada, depois vi na televisão que é uma entrada de facto um bocado de pé em risto e portanto foi uma entrada muito imprudente por parte do Abel Ruiz, que traduz alguma intranquilidade, que se calhar traduz alguma intranquilidade e ansiedade do jogador a entrar àquela bola, num sítio daqueles, e uma entrada dura e fora de tempo, que completamente desnecessária e que mereceu, em minha opinião, claramente o Portão Vermelho. Com menos um, num 10 contra 11, pronto, o Vizela estava como queria. Tinha o seu jogo na mão, o Sporting Clube do Braga não conseguia de facto, foi aos 30 minutos, creio eu, 29, 30 minutos a expulsão, à meia hora do jogo, portanto aqueles 15 minutos finais, pronto, foram jogados ali num tocato lá muito lento, muito sereno, sem grande intensidade, sem a grande intensidade que o Braga deveria pôr no jogo para ultrapassar o adversário que era o Vizela. É certo que já vamos a jogar 10 contra 11, é certo que há sempre momentos depois de uma expulsão em que a equipa que fica com 10 tem que fazer uma readaptação, digamos, à sua forma de estar no jogo, à sua forma de encarar o adversário, acertar, reacertar marcações, mas de facto chegámos ao fim do primeiro tempo sem darmos um sinal de que poderíamos dar a volta ao resultado. Portanto, não conseguimos, não conseguimos de facto dar a volta ao jogo e dar a volta àquilo que se estava a passar na partida e Carlos Carabinhal ao intervalo muito bem, em minha opinião, operou uma tripla modificação, trocando Lucas Mineiro por Musrat e o Piazão pelo Mário Gonzalez e o Diogo Leite pelo Roger. E passámos a jogar com duas linhas de 4, com um Gonzalez bastante móvel à frente. Ora, com estas entradas e depois com o Roger à direita quando ele entra, jogando 10 contra 11, e eu concordo com Carabinhal, fizemos uma exibição, fizemos um, de facto, um ataque à baliza e à estrutura montada pelo Vizela, que viveu um bocado de, um bocado de, mais do que o coletivo valeu mais por iniciativas individuais dos nossos jogadores, que de facto, aí sim, parece que acordaram. Parece que de facto, apesar de haver uma aceitação natural do Vizela, do domínio do Sporting Clube de Braga, mas também houve, de facto, uma outra atitude dos nossos jogadores, que procuraram o golo, foram corajosos, foram bravos. Podíamos ter chegado ao empate, podíamos ter levado, de facto, o jogo, se tivéssemos tido também um bocadinho da sorte da partida, podíamos ter levado o jogo para prolongamento e aí tudo poderia acontecer. Mas a realidade é que 11 contra 11 ou 10 contra 11 fomos incapazes de contrariar um Vizela, que ocupa um lugar modesto na classificação, que nós tínhamos vencido com alguma facilidade aqui em Braga há três ou quatro semanas e, portanto, saltamos fora da Taça de Portugal e não vamos poder jogar até ao fim, lutando, de facto, pelo título que ainda está na nossa posse. Eu queria aqui salientar uma questão. O António Eduardo dizia na tortura anterior que a mensagem não chega aos jogadores. Eu não sei se é a mensagem que não chega aos jogadores ou se são os jogadores que não estão a entender a mensagem ou se precisam, de facto, de outra mensagem. E se é preciso, de facto, na nossa equipa, dar-lhe outra estrutura, dar-lhe outra constituição, dar-lhe outra forma de estar no jogo, porque da forma como estamos a jogar, todos os adversários, pelo menos os últimos que têm jogado contra nós, arranjam forma, portanto, montam as equipas muitíssimo bem, contrariam muito bem a nossa forma de estar no campo, portanto, ficam sempre na expectativa do erro que acontece sempre e são lestas a aproveitar essas faltas e, portanto, pode, de facto, a mensagem não chegar aos jogadores e, se calhar, não está chegada. Mas parece-me também que a mensagem começa a ter que ser diferente. Até porque os jogadores que têm ido a jogo não são sempre os mesmos, têm variado e, portanto, aqueles equilíbrios ou desequilíbrios que nós conseguimos criar nas outras equipas por alguns jogadores que estão arredados da equipa, podem não precisar desta mensagem, mas sim de outra, de outro escalonamento dos jogadores no terreno, de outras movimentações, de procurar outras soluções. Portanto, eu deixo, de facto, no ar esta questão, de facto, de saber se não será necessária uma outra mensagem para além de os jogadores assumirem melhor aquilo que lhes é transmitido pelo Carlos Carvalhau, porque eu tenho a certeza absoluta, como é evidente, que nós quando entrámos no jogo entrámos sempre para ganhar. Mas a verdade é que a nossa entrada em jogo, no caso do Vizela, e eu tenho que reconhecê-lo, e nós estamos aqui para fazer a nossa crítica, para dar a nossa crítica positiva, para dizer aquilo que nos parece que está a acontecer no terreno e com a equipa, e, de facto, parece-me que a equipa não entrou no jogo com o Vizela com aquela garra, com aquela pujança, com aquela determinação, com aquela rapidez, com aquela capacidade de criar desequilíbrios, que, de facto, impõe o Sporting Clube do Braga como uma equipa que joga com futebol e que impõe o seu ritmo, impõe o seu jogo e não é dominada pelo jogo do nosso adversário. Portanto, foi com tristeza que saímos de Vizela, que saímos todos de Vizela, os que lá foram, como é evidente, e os que cá ficaram a ver o jogo, sentiram-no à distância, mas sentiram-no da mesma forma. Saímos de uma prova que é uma das nossas provas mais queridas, mas a vida continua, temos mais futebol pela frente e vamos continuar. Portanto, a minha opinião sobre o jogo é esta e exorto, de facto, os jogadores e a equipa técnica a estarem muito fortes, muito unidos, muito resilientes para encararmos os próximos jogos, que são fundamentais para o Sporting Clube do Braga. E essa questão da mensagem de não estar a chegar, também não explica tudo as questões físicas dos jogadores, não é? Pois, eu não queria se quer chegar aí, mas são tantas, de facto, as limitações físicas, portanto, as lesões musculares. Portanto, tudo isto eu compreendo que sejam condicionantes muito grandes para formatar a equipa e para preparar um jogo, como são os jogos que agora, todos os jogos são finais e todas as equipas jogam contra o Sporting Clube do Braga, como se estivessem a jogar contra o Porto, o Benfica e o Sporting, todos querem ganhar ao Sporting Clube do Braga e, portanto, tudo isso implica com a nossa forma de jogar e a forma de estar nos jogos. Claro. Duarte, o que é que análise fazes a este último jogo? Concordas com o José Machado? Primeiro de tudo, boa tarde, cumprimentar o tertuliano José Machado, para ativar um beijinho, aos nossos ouvintes, saudações esportivas. Importantíssimo aquilo que o José acaba de dizer. É, de facto, um misto de sentimentos. E vou tentar, aqui na nossa tertulia, como sempre, fazermos uma análise mais profunda de paixão, mas também de realismo, sobretudo o que se tem passado. E começaria por até fazer um comentário à mensagem do nosso clube. Eu até pensei que a mensagem tinha sido feita aqui na nossa tertulia, só faltava alguém assiná-la, porque, de facto, vai de em conta aquilo que é os nossos sentimentos, os nossos propósitos e aquilo que nós temos como observação, assim se quisermos, daquilo de tudo que se tem passado. E, quando eu digo que é um misto de sentimentos, é, de facto, uma ilusão na desilusão de tudo que se tem passado. Claro que, ao ser afastado de mais uma competição, que é a Taça de Portugal, do que é o que qual somos o detentor em título, portanto, somos nós que somos o detentor da Taça de Portugal, tínhamos sempre a ilusão de estar presentes na final para a podermos conquistar, porque é disso, de facto, que vive a paixão do nosso clube, é isso que vive a paixão dos nossos adeptos e dos nossos associados. Portanto, é esse sentimento que o José disse da mensagem, como é que a mensagem não passa, ou porque é que a mensagem tem que ser dita de outra maneira, ou assumida de outra forma. Analisando as situações, não há outra maneira, de facto, de colocarmos no percurso, ou na história, ou no espaço do nosso clube, se ela não for analisada. E não devemos ter medo das coisas, portanto, devemos, como o José diz e muito bem, fazer críticas pela positiva, portanto, tem que haver sempre este compromisso solene de respeito, e é isso que nós sempre fazemos na nossa estrutura. Mas não podemos deixar de o fazer, de o analisar, porque então estamos a encobrir, ou estamos de facto a não pôr o dedo na ferida, como se costuma dizer, porque é que estas situações estão a acontecer. E, claro, estamos a analisar aqui um jogo entre Vizela e Sporting de Braga, e podemos pegar por aqui e por outras coisas também podemos ir de encontro. Claro, eu também queria aproveitar este momento para desejar a todos os nossos ouvintes e leitores, quer da Rádio Antenaminho, quer do jornal, que nos ouve e tenha paciência de nos aturar, também para formalizarem ou para formarem a sua opinião, e é isso que nós temos que contribuir para que isso aconteça, mas de facto de sermos saudáveis naquilo que analisamos, mas temos de facto de analisar na profundidade aquilo que se passa. E posso começar pelo jogo de Vizela, como por outros temas que me parecem talvez muito importantes e pertinentes, aliás até começar pela Covid, pelas situações de lesões e de castigos, e um manancial de situações, mas vamos pegar para que os nossos ouvintes de facto possam também formatar a sua ideia, ou nós possamos contribuir para que eles possam de facto também ter a sua opinião. Vamos começar pelo Vizela. O Vizela era mais um jogo em que nós tínhamos o favoritismo de ganhar esse jogo, essa eliminatória. De antemão sabíamos que íamos defrontar um conjunto organizado, com um treinador Algo Pacheco, que de facto passa muito bem a mensagem, uma equipa que vem do Campeonato Nacional, portanto é uma equipa já estruturada, em que subiu de divisão, portanto era um conjunto que sabíamos que íamos defrontar, um clube motivadíssimo, até porque é um clube da própria Associação Futebol de Braga, sabíamos que ia encontrar todo um conjunto de fatores. Mas o Sporting de Braga entra quase a perder nesse jogo. Ou seja, aos 9 minutos, um erro, mais um erro em divisão de Ancauto, provoca um golo no adversário. Claro, é um golo de antologia, é um golo que este jogador, o Nuno Moreira, se calhar, nunca mais vai fazer outro. Mas isto serve para analisar o jogo em termos de comentário. Agora, nós adeptos, nós associados, nós bracarentes, temos que fazer outra leitura muito mais profunda. Porque quando este golo aparece aos 9 minutos, claro que desequilibra uma equipa, mas desequilibra todo um sentimento e toda uma organização que não temos assistido que ela funcione. Porque quando há um erro individual aos 9 minutos, nós observamos, mais uma vez, o mau posicionamento da defesa na abordagem desta jogada. Daí ter surgido, portanto, este golo aos 9 minutos. Claro que isto tudo se complica quando, aos 29 minutos, temos uma expulsão da Belo Ruiz. E porquê? Não sendo um jogador, ou pelo menos não sendo essa a sua prestação de agressividade, um jogador que mete tudo no jogo, é um tecnicista, é um jogador até pacato, por aquilo que nós observamos, por aquilo que ele dá ao jogo, é um tecnicista de excelência, mas o que é um facto é que ele tem uma jogada agressiva, em que é bem expulso, porque não faz sentido. Mas esta é a tal mensagem que não passa. O porquê destas coisas todas? Porquê é que isto acontece? Ou acontece muitas vezes, sabendo nós, com realismo, que isto muitas vezes no futebol acontece. É um facto, porque o futebol é feito de erros. Mas agora começam a ter muitos erros, é por isso que o José falou uma coisa importantíssima. Diz-lhe José? Diz-lhe José. E a vários níveis. E a vários níveis. Não é só tal, não é só tal. Porque é que a mensagem não passa? Porque não chega só a escrever palavras bonitas. Porque depois da prática, ela não é cumprida. Então há um conjunto de circunstâncias que, quando nós dizemos que a mensagem que não passa, porque nós associados e adeptos, aqueles que estão mais preocupados, aqueles que se preocupam com este, com esta paixão, com este sentimento, com esta prestação, apercebe-se que qualquer coisa não está a correr bem. Que, claro que podemos dizer assim, que temos jogadores com lesões, temos jogadores abaixo de forma. Nós sabemos disso tudo. Mas o que é um facto é que nós éramos favoritos, com estas circunstâncias todas, éramos favoritos de ganhar o jogo em Vizela. E não o fizemos porque encontramos uma equipa organizada, motivada, como o José dizia muito bem, a respeitar sempre o Sporting do Braga, sempre uma equipa muito compacta no seu meio campo, letal no ataque ou no seu contato, que nunca se desequilibrou. E sentimos o Sporting do Braga em alguma dificuldade. Claro que temos uma expulsão aos 29 minutos, mas as coisas ficam desequilibradas e ficam mais difíceis. Claro que o Sporting do Braga, nós não podemos dizer que o jogador que não quer ganhar o jogo, que a equipa que não quer ganhar o jogo. Agora, temos é de facto o Sporting do Braga muito passivo, o Sporting do Braga macio e pouco agressivo. E de todas as circunstâncias que nos estão em momentos de jogo em que nos parece que ele é mais agressivo, é pela qualidade individual que de facto o adversário, e muito bem percebendo-se, baixa linhas, que sabe sofrer e depois muitas vezes não acontece o golo. Portanto, a primeira parte foi desenrolada, com um jogador depois a partir dos 20 minutos, com um jogador a menos, uma equipa mais em dificuldade, uma equipa que depois do intervalo faz algumas correções. De facto, o meio-campo André e Lucas Mineiro não estavam a funcionar muito bem. Faltava ali, de facto, um posicionamento diferente. Faltava ali alguém com uma leitura do jogo mais periférico, em que decidisse melhor o jogo, e o Musrati deu isso mais à equipa. Claro que o Musrati não está bem fisicamente, hoje o Musrati perde entregas de bola com alguma facilidade. Não é o Musrati, não é o Musrati, que nos habituou, como os habituaram do ano passado, ou muito menos até do princípio da época. Agora, porquê? Porque a mensagem não passou. A mensagem não passou. E porquê que não passou? A mensagem não passou porque a equipa tem que estar preparada para jogar também o Musrati. Tem que jogar com o André Horta e tem que jogar também com o Lucas Mineiro. Portanto, o Sporting League está à espera de recursos, quando de facto todos nós já temos há muito tempo a observar ou a perceber que temos que trabalhar outras dinâmicas, que temos que preparar outros planos. Não é só o camaleónico que por si só no jogo tem que se movimentar. Porque isso da construção a 3 e da construção a 5 ou a 2 ou a 1, isso só funciona sobre a dinâmica. E foi isso que nós assistimos na segunda parte. Assistimos a dinâmicas muito mais individuais. Não no coletivo, não como mensagem. E é quando começa o adversário que tem menos valia, que tem menos qualidade, começa a aceitar as regras do jogo, baixa os seus blocos, sabe sofrer. Aqui e acolá tem a pontinha de sorte. Porque nada se faz sem sorte também. Porque a sorte de defender também é a sorte de atacar. Nós voltamos ali também aqui e acolá. O momento do ressaltozinho é o alentrão. Também tivemos essa situação. Ora, o que acaba o jogo e o sentimento, este misto de sentimentos que nós temos, é que de facto a mensagem não passa. Porque essa é a nossa sensação. É a sensação do José, a minha sensação e a sensação da maioria dos adeptos. Portanto, há qualquer coisa que nos está a funcionar, que nos está a passar. Claro que a jogar com menos um. Entramos na segunda parte. O Sporting de Brega por sua obrigação, porque é favorito e tem mais competência e tem mais organização. E é melhor. Tem que assumir o jogo até porque está a perder. Portanto, a função do Sporting de Brega é essa. É atacar para de facto empatar e até tentar ganhar a eliminatória. Mas do outro lado há uma equipa humilde, compacta, agressiva, que percebe os momentos do jogo e dá-nos esse comando do jogo artificial. Porque ela não é na prática assumida como mais-valia. Porque nós assistimos a quê? A uma revolução. Por exemplo, o Piazão não entra bem no jogo. O Piazão tem alguma dificuldade, sente-se um jogador triste. Lá está a tal mensagem. Falta-lhe um bocado de agressividade. Mas alguém tem que o chamar e dizer, é uma menina, anda cá. É, tu estás no Sporting de Brega e tens de ser muito mais agressiva. Mas isso faz parte do trabalho, do dia a dia, da tal mensagem que eu e o José estamos aqui a falar. Porque a mensagem é trabalho. A mensagem é perceber, é entender e é perceber as regras das coisas, da situação. Portanto, o Piazão entra mal, mas entra mal, pouco agressivo no jogo. E o menino Roger entra e revoluciona aquilo muito mais na sua qualidade individual, na alegria que ele transportou para o jogo. Ele é um jogador agressivo, é um jogador criativo, é um jogador que não tem medo de errar, até pela sua juventude, e transporta para o jogo mais qualquer coisa. Mas o que é um facto, a partir de determinado momento, também desaparece do jogo. Porquê? Porque as dinâmicas não estão lá metidas. A mensagem não está lá metida, percebe, Ana e José. É que nós começamos a percebermos aquilo, claro que não lançou no outro. Agora, é evidente que chegámos ao fim e poderíamos fazer um discurso bonito de dizer, os jogadores fizeram tudo para ganhar. Também era o que faltava, que não fizessem isso. Nós nunca pusemos aqui em causa o profissionalismo e, de facto, o dever de honrar a camisola eu não se lembro. Mas agora, o que é um facto, é porque eu digo, é fácil fazer mensagens, é fácil assiná-las, o difícil é a sua prática, é cumprir depois no dia-a-dia como é que isso se passa. Não é? Portanto, e esta é a nossa preocupação quando nós vemos, se calhar em janeiro, temos que ir buscar reforços. E depois vem uma mensagem e diz não, 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 é com estes que vamos para o outro, vamos com estes até o final da época. Isto é muito fácil dizer isto. Mas o que é um facto é que temos que assumir, porque o Sporting de Braga tem responsabilidade. Não nos podemos esquecer que o Abel Ruiz custa 8 milhões, se calhar custa o dobro daquilo que custa o plantel do Vizela. Estas são realidades que nós temos que enfrentar e perceber. Portanto, há que realidades, há que favoritismo, há que mais-valia. Portanto, a realidade do Vizela não tem nada a ver com a realidade do Sporting de Braga. Depois há o jogo jogado que, chegando ao fim do jogo feito, do jogo desenvolvido, do jogo terminado, temos uma análise mais futbolística. E muitas vezes perdemos porque não temos a sorte do jogo. Porque falhámos aqui ou acolá. Mas isso é outra história. Agora, o que é um facto é que a equipa não está a fazer para a mesma mensagem. E quando eu disse que a mensagem não está a chegar e o José, de facto, percebeu essa mesma nossa mensagem, é que ela não está a chegar mesmo. Mas essa responsabilidade é toda. Como nós estamos aqui. Até nós, os próprios adeptos, os próprios associados. A responsabilidade é toda. Nós temos todos a assumir porque é que chegamos, muitas vezes, a essa situação. Então, o Sporting de Braga é uma equipa muito previsível, uma equipa macia, muito pouco agressiva. Uma equipa que se dá muito ao jogo, que, de facto, o adversário nos preserve e o adversário joga sempre muito mais motivado porque está a afrontar o Sporting de Braga. Isto é com facto. E se fôssemos previsíveis, mas... Mas eficazes, de alguma forma... Ora bem, muito... Ora bem, portanto, há qualquer coisa aqui que não falha. Portanto, e este é o nosso... Portanto, a nossa desilusão é mais por ilusão que nós temos como competência e com qualidade para, de facto, fazermos coisas de temas diferentes. As habilidades que tem a equipe e as quais não está conseguindo... E, exatamente, porque repara nisso... A verdade é que depois vê-se as estatísticas, o Carvalhal fala nisso, há não sei quantos lances, não sei quantas oportunidades, mas a verdade é que a equipa não marca, não é? Pois, mas agora reparta, João. Foi 73% de 27% que meteram 5 golos e falharam 1 e nós... Sim, e falharam 1. Quer dizer, o que é que se nos dá depois no fim? Portanto, a mensagem não pode ser desta. A mensagem tem que ser uma equipa, até porque tem qualidade, e nós já reconhecemos isso, é uma equipa com um plantel em quantidade e de qualidade, e quando se fala na formação e temos 12 jogos utilizados, começa a ser uma mensagem muito facilitista, parece que as coisas estão... Não chega, não chega. Exatamente, e não chega. Exatamente, portanto, não chega, se não pode ser... Repara, Joana, a estatística diz isto, do Vizela e do Sporting do Braga, 7 remates totais, quer para o Vizela, quer para o Braga. Portanto, 7-7. Remates à Valeza, 4 do Vizela, 5 do Braga. 1 de diferença. Cantos, 3 do Vizela, 9 para o Braga. Tínhamos que fazer mais perigo, tínhamos que fazer golos. Agora, isto que é importante, 18 faltas para o Vizela, 14 para o Braga. Aqui há logo uma diferença. Pois, mas eu... Quer dizer, e depois temos 3 cantos para o Vizela e 9 para o Sporting do Braga. Portanto, nós temos que fazer mais perigo. Portanto, a mensagem tem que ser outra, porque temos essa competência, temos um plantel com qualidade para sermos muito mais agressivos, no bom sentido, naturalmente. Mas, portanto, temos que ter outra outra ideia de jogo, temos que ter muito mais agressividade, porque as equipas motivam-se e vamos ter isso já contra o Arauca. Exatamente. É outra equipa. É outra equipa. Exatamente. Portanto, é uma equipa traçada ou talhada dentro dos princípios do Vizela. Uma equipa que vai jogar motivada, que vai jogar no jogo, uma equipa que foi goleada por este próprio Vizela em casa, depois que vai fazer um bom resultado a Portimão. Vamos assistir a um jogo, precisamente dos nossos moldes, em que nós não podemos deixar que o Arauca acredite que pode ganhar o jogo. Porque quando começarem a acreditar, para nós a situação começa a ser complicada e é muitíssimo mais difícil. Pois é difícil. É isso que acontece com quase todas as equipas, é que começam a acreditar que podem ganhar ao Sporting Clube do Braga se estabelecerem um modelo que faça a nossa forma de estar um mercado sempre igual, de contrariar-se. Exatamente. Portanto, Joana, na segunda parte, Carvalhal mexe ao intervalo logo no jogo, pronto, é aos 46 minutos, faz três substituições. Portanto, Raul Silva sai em intervalo no Rodrigues, Luca Mineiro sai entre o Olhos Moratti, sai o Piazzão e o Tomaro González e aos 66, Diogo Loco por Roger. Portanto, fez-se tudo o que estava ao alcance, de facto, para mexer com aquilo que era o jogo jogado, aquilo que o jogo pedia. O que é um facto é que a equipa continua muito previsível, com uma equipa muito macia, em que de facto tem que ter mais agressividade, porque o adversário, e jogam cada vez com os blocos mais perto da equipa jogado, muito mais juntas, aceitam, de facto, a superioridade e o comum do jogo de suporte no Braga, porque nós não desequilibrámos. Nós não desequilibrámos. Portanto, a mensagem tem que ser outra, tem que ser assumida de outra forma, quer no objectivo direto do jogo jogado, como no seu tudo, como no coletivo, como no sentimento e paixão do próprio clube. Portanto, a mensagem tem que ser, de facto, entendida de outra forma e não podemos continuar a falar da formação. Não chega-se a dizer que temos a academia, que temos os melhores médicos, temos o melhor autocarro, temos os melhores equipamentos. Não, nós temos obrigação. Nós temos obrigação. Claro, isso é tudo importante, mas não chega. Portanto, porque isto é uma sada, em que, de facto, há um negócio, como dizem, o espetáculo pode ser aceito, mas tem que ser feito com outra agressividade, tem que ser assumido de outra forma, porque não podemos continuar desta maneira. E não é por acaso que já se começa a falar, que é o Moro que já começa a sair, depois do Abelo Ruiz, que já não sei quem é que... Isto é normal, é natural. Agora, isto tem que ser enfrentado ou afrontado com naturalidade dentro de princípios e valores que a mensagem tem que passar. E hoje, e também falámos disso, o divórcio que se existe é, de facto, começamos a assistir um discurso muito igual. De facto, é preciso que a mensagem seja transmitida de outra maneira e que esta mensagem que nós ouvimos ou lemos, que, de facto, parece a da tortúlia, mas com alguém assinou. E é verdade. É que a equipa também não pode ficar refém apenas da criatividade e de algumas peças, no caso do Ricardo Horta, não é? Porque agora chega a esta situação e o Ricardo Horta agora em Arouca é baixa e a equipa fica ali desequilibrava, não é? Fica uma equipa a orfão e não pode ser. Até porque o próprio Ricardo Horta começa também a ser vítima nos seus movimentos e no seu jogo, porque os adversários... Exatamente. Também estudam, portanto, o espaço que ele ocupa e até o próprio Ricardo Horta tem dificuldade. Os jogadores individualmente não estão a jogar bem, mas também os jogadores individualmente não têm o melhor rendimento, porque o coletivo também não ajuda aqueles que os educados sobressaiam. Exatamente, José. E isso é aquilo que tem acontecido, é isso que tem acontecido na nossa equipa. Sim, sim, sim. As criatividades têm que viver no coletivo. Mas o coletivo tem que preparar as condições e organizar as condições para que esses criativos possam explodir e possam, de facto, fazer a diferença, como têm feito tantas vezes. E nessa expectativa que... Eu não sei se já podemos arrancar, já estávamos a... Sim, sim, já podemos se calhar também falar um bocadinho já do Oroca. E ao bocado falavas disso, José Machado, das baixas, porque temos um leque de jogadores... Oh, Joana, desculpa, depois eu peço para responder, repito. Sim, sim, sim. Porque queria salientar também aqui a expulsão do André Horta aos 89 minutos. E eu essa é que não percebi. Eu não vi, eu lá não me percebi. Oh, José, desculpa-me interromper. O futebol, o ex-futebol moderno... José, desculpa-me só dar um à chega. O ex-futebol moderno está a viver também desta mensagem. A expulsão feita de televisão, ela é correta. Agora, não tem nada a ver com o jogo jogado naquele ponto, naquele não pode ser uma expulsão. Porque ele não tem espaço para colocar o pé. Agora, tu paras aquela imagem, tu paras aquela imagem e tens que expulsar. Até nisto, até nisto... A mim não me percebi isso, honestamente. Pois não, pois não. Pois não é, não é de maneira nenhuma, mas no jogo não te parece, ele não tem espaço para pôr o pé. Aquela é a expulsão da televisão, em que tu paras uma imagem e vês o pé. E não pode ser, exatamente, nem podemos aceitar isso. E quer dizer, ficamos sem mais um centro-campista para o jogo com o Aroco. Claro, exato. É a expulsão no jogo, é a expulsão que vem a seguir e é todo o conjunto... E as consequências, não é? E as consequências. Porquê? Porque o futebol está-se a pensar numa tal... Toda a gente fala em indústria, mas de facto o perfume, o valor, o sentimento, aquilo que é a prestação do profissional, começa a ser condicionado a pôr isto. Tu vês imagens e condenas por imagens e não vês aquilo que é prática no dia-a-dia do jogo jogado. O André nunca pode ser expulso num jogo de futebol praticado com regras e com aquela situação. É expulso pela televisão. Vais ver a imagem e vês um pé no pescoço. Expulso. Mas é um pé no pescoço, mas ele vai a cair e ele não pode ser. Pois, mas não pode ser, mas é isso mesmo que nós, que temos a paixão do futebol. O David Carmo foi expulso e depois foi reconhecido que foi excedido e não sei o quê. Aquilo ali, então, não é nada. Não é nada, aquilo não tem nada. Ele não tem espaço para pôr o pé, tem que pôr em cima de um corpo que está no chão. Aliás, até por uma falta provocada pelo colega de profissão, pelo adversário. Exatamente. Mas é isso que nós temos também discutido. Lá que eu disse, é por isso que as pessoas responsáveis, os nossos, e quando digo os nossos, são todos os dirigentes, isto é mais uma coisa como aos Covid, como a não sei o quê, quer dizer, isto tudo tem que ser, de facto, dialogado com respeito, um sentimento para com os adeptos, para que eles tenham paixão pelo futebol. Porque este é um espetáculo extremamente importante para a sociedade e que não o estraga. Olha, que não o estraguem. É porque estão a estragá-lo. Exatamente. Desculpa, papo. Estávamos a falar, não, das baixas das lesões, que já tínhamos, não sei como é que está a evolução, não se queira. Estamos a viver uma semana muito complicada. Nós tínhamos falado com o Arthur Jorge aqui há uns dias e falávamos, de facto, na constante movimentação de jogadores da equipa 23B para a equipa A. E agora tivemos, eu lembrei-me quando vi no Facebook do Braga e depois li no jornal, o Falé, o Churro e o Kozizang, lá estão a treinar com a equipa principal, porque temos, de facto, uma quantidade incrível de jogadores que não pode treinar. Havia os quatro alusionados, não é? O David Carmo, o Sequeiro, o Castro e o Galeno, que eram baixas para Vizela, não é? O Chiquinho e o Ricardo Horta. O Chiquinho e o Horta, com Covid. E o Abel Ruiz e o André Horta. Pronto, mas esses podem treinar, mas não vão poder jogar. Portanto, o jogo tem que ser preparado com base num número que... Temos oito ou oito baixas, pelo menos. Oito ou nove baixas, não? Oito ou nove baixas, não? Oito. E porque o Yuri, não sei se está bem, se... O Yuri, sim, não há essa informação ainda. Se o Paulo Oliveira também já recuperou, porque ele teve problemas de cansaço físico, foi aquilo que surgiu na imprensa. Portanto, há uma incógnita aqui muito grande e também o Carvalhal, o Carlos Carvalhal, está a trabalhar numa situação de grande dificuldade, até para fazer os treinos. Porque quando temos... Nós temos o Fale, temos o Churral, temos o Codissan, temos o Gorbi, temos o Roger. Portanto, de facto, são muitos jogadores que vêm da equipa B e que vão dar e que darão certamente o seu contributo para preparar o jogo e, se necessário, serem lançados no jogo. Como estávamos a dizer, penso que o Aroca vai seguir as mesmas pisadas dos outros clubes que têm jogado, que têm enfrentado o Sporting Club do Braga. Jogar no erro, jogar com o bloco médio-baixo ou médio, esperar pelo erro, esperar que o Sporting Club do Braga mantenha a mesma forma do Will Move, a mesma forma e o mesmo estilo de jogo que têm jogado até agora, com as mesmas dinâmicas e é aqui que o Carlos Carvalhal pode, de facto, começar a tirar alguns coelhos da cartola. Portanto, acredito que vamos jogar para vencer. Qualquer que seja a equipa que nós vamos apresentar em campo, vai ter condições para vencer o Aroca. E talvez seja o tempo de acrescentar mais juventude à equipa, à equipa inicial, dando-lhe a irreverência e a impervisibilidade que têm faltado ao nosso jogo. Eu atrevo-me a dizer que em Aroca podemos, dentro de um quadro de aceitação e de coletivo que não deve ser desmontado de um momento para o outro, apresentar algumas nuances ao nosso jogo, alguma forma de estar diferente daquela que tivemos em Vizela, assumindo o jogo com as nossas potencialidades, as nossas características e com os jogadores que temos, porque mesmo com os jogadores que temos nós podemos dar dinâmicas muito boas à nossa equipa. Vamos ter um meio-campo que certamente será constituído pelo Lucas e pelo Musrati. E se for possível, e se o Carvalhal assim o entender, acrescentar logo de início um jovem que venha revolucionar um bocado aquilo que tem sido até agora a maneira de jogar do Sporting Clube Braga. Que seja, digamos, disruptivo em relação à forma e às nossas dinâmicas de jogo. Que seja aquele interventor no jogo que possa vir a fazer a diferença. Mas é muito prematuro, até porque a semana está no início. O Galeno pode recuperar, não sei se recuperará ou não. O Yuri pode estar em boas condições. E, portanto, aguardemos. Aguardemos por um Aroca determinado, que sabe o que quer, que sabe como joga o Sporting Clube Braga. E espero que o Carlos Carvalhal tenha o golpe de asa para, de facto, dar à equipa uma nova motivação e uma nova forma de encarar o jogo, para partirmos para cima do adversário, marcarmos golos, faturarmos, até porque também já vamos ter o Vitinha disponível pelos vistos. Perdão. E conseguirmos, de facto, trazer os três pontos de visão. Porque... Da Aroca. Da Aroca, peço desculpa. Até porque vem agora um ciclo de jogos, o Duarte não gosta muito de falar nisso. Mas, vencendo em Aroca, e eu acredito que é possível, depois vamos ter dois jogos. Temos um dar no Famalicão. Mas antes, ainda vamos ter o Famalicão e o Marítimo antes do Sporting. Portanto, há que pontuar, há que arrecadar pontos, há que consolidar o terceiro lugar e temos que jogar para isso. E jogar para isso é jogar com ambição. Não é jogar com recato, com pouca mobilidade, com pouca velocidade, mas sim com determinação, com vontade, com a capacidade de chegar ao último terço do campo e entrarmos de maneira a fazermos golos. Golos que não aconteceram em Vizela, poderiam ter acontecido, mas que eu espero que venham a acontecer em Aroca e que fiquemos por cima do jogo, vencendo de facto a partida, consolidando o terceiro lugar. O quarto lugar. Eduardo, receios para este... Não, receio não. Nós acreditamos sempre, claro que sabemos que vai ser importante ganhar e, portanto, essa motivação, essa mensagem pode ser aproveitada para dentro do balneário. É este o momento. Ter-nos sido eliminados pode ser motivo para nos motivarmos para isso. Exatamente, portanto, vai ser importante ganhar, claro que sim, e podemos, portanto, ir buscar essa motivação, essa mensagem para dizer é o grito do Ipiranga, é agora mesmo que temos de facto ganhar. Claro que vamos afrontar um adversário nos moldes que o José disse, e é verdade, dentro daquilo que fazem os Vizelas. Porque são de facto equipas com menos valias, com menos qualidade, em que fazem de facto da motivação os seus momentos mais fortes, é uma equipa sempre que de facto estão jogando em blocos baixos, em que dão as mãos, sabem sofrer. Portanto, é isso que vamos ter que afrontar. Agora, sabemos a nossa mais-valia, a nossa competência, a nossa qualidade. E se o fizermos, vamos conseguir ganhar e ganhar os três pontos. Não tenho a menor dúvida. Agora, temos que pôr a tal agressividade em campo, claro, não podemos ser uma equipa tão macia, tão previsível, em que os jogadores têm que arriscar mais um pouco. Portanto, a mensagem tem que ser essa, tem que ser o coletivo, não ter medo de errar, porque temos qualidade, temos competência, e se o fizer, ganharmos o jogo. Portanto, não podemos, de maneira nenhuma, fazer com que o Arauca acredite, em qualquer circunstância, que pode ganhar o jogo. Nunca pode pensar isso. Nós não podemos deixar que eles se motivem, que acreditem, que o jogo possa ser ganho por eles. Nós é que temos que o ganhar. E essa atitude, essa atitude que temos que o fazer sentir no campo, que estamos ali para ganhar o jogo. Portanto, e essa mensagem pode ser aproveitada para dar essa motivação para dentro de portas, em que, de facto, é este momento, e de facto, por alguma criatividade, portanto, alguma agressividade da juventude, que possa, de facto, ajudar. Porque é nestes momentos, muitas vezes, mais difíceis que as grandes equipas se reconhecem ou se veem. E, portanto, se temos qualidade, se temos competência, ela vai surgir com certeza. Se pusermos em campo, portanto, a nossa qualidade, ou na organização, como costumam dizer, jogar em campo grande, mas assumir a responsabilidade e ser agressivos, aí nós ganhamos o jogo e vamos nos ter os três pontos. Nem duvido, de maneira nenhuma. Desses jovens, há algum que vocês... Eu não gosto, eu pessoalmente não gosto de individualizar, porque eu aposto muito mais sempre no coletivo, sabendo que o coletivo é feito por individualidades. E, claro, com o Roger, com o Vitinha, com o Bruno Rodrigues, portanto, aqueles miúdos que podem acrescentar, pela sua qualidade e, portanto, pela sua irreverência, que possam acrescentar, de facto, aquela agressividade, no bom sentido, que a equipa pode transmitir e transportar para o jogo. E isso me teria-se fácil de sentir no adversário, que é não ter medo de errar, pôr ao serviço a qualidade individual no coletivo. E, quando isso se consegue, há, de facto, o Sporting de Braga, de facto, é uma equipa muito difícil de bater. Alguma questão para acrescentarem? Estamos na reta final, cartulianos da nossa... Eu só queria dizer, perdemos a Taça da Liga, perdemos a Taça de Portugal, mas não perdemos a dignidade, não perdemos o orgulho de sermos Sporting Clube de Braga e, de facto, temos todas as condições para fazermos um final de época, dentro daquilo que é possível fazer, altamente positivo, e vamos em frente, vamos à luta e vamos na Liga Europa e no campeonato mostrar aquilo que valemos e que este seja o momento, seja, de facto, o momento de renascermos para as vitórias e para as boas exibições. Exatamente, é nunca desistir, acreditar sempre. E podem contar com os nossos adeptos e com os nossos associados, porque vamos apoiar e vamos fazer com que as vitórias sejam, de facto, cada vez mais profíticas, mais profundas, maiores, de mais qualidade, porque esse é o nosso sentimento, a nossa paixão. Pode ser também um momento de, realmente, a equipa, concentrando energias nestas duas frentes, fortalecer-se de alguma forma para... É fundamental a mensagem, de facto, o coletivo, o universo Sporting do Braga acredita a todo, de facto, aquele sentimento que nós aqui puxamos e gostamos de ver, que é a cidade com o clube, o clube dentro da cidade. Portanto, e que isso se faça sentir e que, de facto, dentro do balneário, a quem de responsabilidade faça passar esta mensagem, porque temos qualidade, temos competência, acreditamos e se pusermos isso no coletivo, nós vamos ganhar muitas mais vezes, muito melhor e muito mais bonito. E temos muitos jogadores que têm em si, que já têm em si a nossa identidade e, portanto, é possível, de facto, avançarmos com isso. É verdade, tertulianos. Obrigada por mais esta Tertulia, mais esta edição da Tertulia Bracarense. Chegamos ao fim da edição de hoje. Já sabe, esta semana o jogo do Sporting do Braga da 16ª jornada da Primeira Liga é quinta-feira. Esta quinta-feira, a partir das 19h, em Arouca, Arouca Sporting do Braga. Já sabe, também pode contar com o relato aqui na Rádio Antenaminho, como habitualmente. Décima-sexta jornada da Primeira Liga, o último jogo de 2021. Nós já sabe, voltamos na próxima semana para mais uma edição da Tertulia Bracarense. Até lá, boa semana e bons resultados dos desportivos. Boa tarde. Este programa teve o patrocínio de Restaurante Pedrinhas. No local apresível com atendimento onde a simpatia impera, oferece-lhe várias propostas culinárias, com especial destaque para os pratos de paixos e mariscos, que pautam pela qualidade e pela frescura. Restaurante Pedrinhas. O sabor do mar, à sua mesa. Faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253-982-211. Restaurante Pedrinhas. Esperamos por si, no lugar das Pedrinhas, a Púlia. Trialarmes. Sistemas de segurança desde 1995. Dispomos de soluções completas, que cobrem as suas necessidades de segurança. Temos ao seu dispor as novas soluções, portáteis e fixas, de medição de temperatura corporal. Saiba mais em trialarmes.pt. Trialarmes. 24 horas ao seu serviço. Ligue já para 707-200-027. Disponibilidade imediata. Tertúlia Bracarense. Um programa 100% Braga. A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho. A atualidade do clube em debate. No jogo das palavras. Com um painel 100% Bracarense. António Duarte, Arthur Correia e José Bastos Machado. Tertúlia Bracarense. Tertúlia Bracarense. Tertúlia Bracarense. Tertúlia Bracarense. Tertúlia Bracarense.